Relógio rosa Ai, não deixa de coisas, onde é que tu vai? Toda de rosa, hein? Você quer saber da minha vida demais. Meu Deus do céu. Se você quiser comprar os ovos, eu dou um real. Cuidado. Não, não, não. Que isso é muito caro. É um passarinho. Cunga, cunga, cunga. Papi. Agente sua voz. Que foi papai? Minha nossa senhora, toda de rosa, relógio rosa. Agora eu faço problema. E essa roupa tudo rosa? Por isso que o pai fica falando de você. É velho, por isso que o pai fica falando de você. Chinelo rosa. Chinelo rosa. Papai. Nossa senhora. Minha nossa senhora, digo eu também. A Aline vai vir dormir aqui. Ah, diga desculpa. Qual é a desculpa? A Aline está vindo na bicicleta. Ah, vai. Aí eu já vim para as coisas dela para adiantar, papai. Ah, vai acreditar. Vai acreditar. Boa, boa. Eu vou dormir aqui, papai. É verdade. Papai, olha. Eu quero que o senhor dorme aqui na rede hoje, que eu vou dormir dentro de casa mais. Carrega aí, Leonardo. Vai dormir no meio da rua. Eu vou dormir aqui lá de fora. Espera dormir mais na manhã dentro de casa. Tchau, tchau. Olha, tá vindo aí, Leonardo? Tá, papai. Faz fofogando nós dois. É inveja, é inveja. É inveja. É inveja. É inveja. É inveja. Papai saber que aqui é as coisas de pau e cachorro. Ai, seu Jarei. Chega, né? Frouxilda. Que Frouxilda? Frouxilda. Frouxilda. Todo mundo só chama Naldo de Frouxilda agora. Ai, procurar o que fazer. Um que é melhor para você. Meu filho está dormindo aí. É um homem. Napaula me encontrou ali. Fica falando de Naldo. Chamando Naldo de Frouxilda. Tem condição de um negócio desse? Jarei, é porque você é sério, Jarei. Você não enxerga, né, Jarei? Você não enxerga o quê? Você não enxerga. Vai lá o Naldo está dormindo e olha a posição dele dormir. Vê se é porque você dorme dormindo. Até você, César. Até ele de casa agora aí. Só não vai deixar o que é. Nossa senhora do céu. Está de todo dia a vida com Naldo. Agora desse tipo de dormida não. É que eu vou acordar ele. Ai, 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 ai. Ei, ai, 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 ai. Ei, vai acabar meu carro. O que foi? A barata vai parar. A barata vai parar. Rapazinha, o pessoal dos seus pés está doido. Tem que movimentar. Tem que fazer assim no pé dele que é o Naldo. Agora ele doidou. Porque o senhor é que é barato. E vai se chorar. E vai se chorar. E vai se chorar. Está doido, Pedro. Está doido de tudo agora. Pega meu pé. Pega meu pé, Naldo. Pega meu pé, Naldo. Você está endoidando, Naldo. Ave Maria, não tem que aguentar vocês dois, não. Pega meu pé, Naldo. Pega meu pé, não tem que aguentar vocês dois, não tem que aguentar vocês dois. Pega meu pé, não tem que aguentar vocês dois. Perdeu o juízo. Tá doido de tudo agora. Pega meu, Deus do céu. Tem condições não. Se agente, Naldo. O papai dela vindo por aí, Leonardo. Vou brincar por aí mesmo, mundo. 7,70. Caramba, esquina! Caramba! Caramba! Perdeu o resto do juiz, não foi? Eu quero o Big Big, Leonardo. Ah, meu Deus, vai para onde? Eu vim só dar uma voltinha aqui mesmo. Não vai para o desfile não? Vou! Obrigado, Leonardo! Vai, vai! Pronto, pronto. Eu tenho questão de ter mais juízes. Não sei não, viu? Ei, 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 ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, louco! Está endoidando? Está endoidando agora? Acabando minhas latas? É o 25,70, papai! Que ele estava em cintura? Está endoidando? Está amarrado assim? Não, papai! 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 Eu ia fazer o arroz de leite, aí está faltando um leite. Vou lá, Leonardo comprar. Vai comprar leite. É, vou fazer o arroz de leite, senhor. Pois vai! Viu? Está boa, papai! Leonardo comprar leite, arroz de leite! Ô, Leonardo! Vem aqui, Leonardo! Ô! Vai lá na bodega ver o que é que Leonardo vai comprar. Vá, vá! Acompanha ele, porra, vá! Corra, corra! Leonardo, me deu um litro de leite e um mod do grande. Tá certo. Criança não está na galeria, né? É, pra mim é, Lama, esse mod. Pra que, Lama? Pra mim é, Creuza. Vamos beber essas correntes. É, eu peguei no Melo Baby Doll. A nota agora do papai. Tá certo. Sei não, viu? Vô! Oi! Naldo foi comprar mod. Eu não acredito não. Deixa o Naldo chegar. Mas vem ele. Estou nesse mod. Papai não vê. Esperto é esperto. Ei, vem aqui, moço. Oi, papi. A gente, sabão, não dê pra que essa sacola. Tá aí, papai. Sabão e o leite. Ah, minha nossa senhora. Eu não sei nem que eu acredito não. Não é, meu irmão? Por que? Você está fofocando. Se souber que eu escondi o mod. Pronto, não vai dar certo. Homem. Minha bateria. Batalha no telefone. Oi, papi. Agente, sabote. Eu vou ali, Leonardo. Vou levar pro ver. Tá certo, papai. Tá bom. Vai com o dele, papai. Pau, cachorrão. Liga pro orelhão que a bateria está se carregando aqui, ó. Já está apitando. Pronto. Desceu. E aí, senhor varejo. O que que está dizendo? A meia lá em casa mandou buscar um bichinho desse aí, ó. Uma coca dessa daí, uma coca. Eita, vamos tomar rapijarão. Dá pequeno. Dá pequeno, vou na roca. Me desce, desce. Eu vou na roca da pequena, rapaz. Porque vai morrer tomar rapijarão, ó. Quem é? Mais dessa aqui vinte. Me dê de dez mesmo. Pode me dar de dez. Nota aí. Amarrado. Amarrado, rapaz. Nem é você que parda. Por isso que o povo chega aqui e bota para lascar na sua conta. Pois é, pacote. Não, eu estou deitado aqui. Eu falo com você até a semana que vem, ó. Rapaz, eu não sei. Estão de boa. O que é isso, senão? Vem me ver esse telefone, rapaz. Papai, tu vai com cachorrão, rapaz. Quem é cachorrão, rapaz? Percura outro mês de vida para você, rapaz. Se não me levanta, tu guarda essa rede dentro de cá. Papai, eu estava com cachorrão de boa aqui, rapaz. Eu não digo ver, rapaz. Eu ia passar minhas falhas falando com ele, papai. Não, papai, chato. E aí, Jorge? Opa. O que era? A banho... Conta esse dinheiro para mim aqui, vá. Eu não estou sabendo contar, não. Está sabendo, não? Não, olha quanto é que tem aí. Eu sou seu amigo. Eu acho que tem... Eu acho que era R$650,00 que eu tinha deixado aí. R$650,00. Eu vou olhar aqui um leite que está no fogo. R$50,00, R$70,00... R$80,00, R$140,00... Tem R$400,00 aqui, Jorge. R$400,00? É, eu vou aliviar já, viu? Já vai! Valeu! R$400,00, meu Deus do céu. E eu pensando que esse dinheiro era R$650,00, R$650,00. Por certo... A minha capa aí com esse dinheiro. Mas está bom, só tem R$400,00 e não está bom. Fernando? Oi? Me dê um litro de cachaça e uma latinha de cana aí para mim? Eu não vou vender você não, porque você está liso. Vai buscar o dinheiro, homem! Não tem dinheiro, né? Andando trabalhando, né? E traga essas duas latinhas de cerveja também? R$30,00. E o dinheiro todo aí? R$150,00. R$150,00, olha. R$150,00 não. R$250,00 aí tem. R$70,00. Vai. Duas latinhas de cerveja. E deixa o resto aí na conta aí guardado. R$15,00, R$15,00, R$30,00. R$15,00, 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 R$15,00. Esse está bom e está bem geladinho. Esse aqui... Lama de céus, né? Olha, eu tenho um dinheiro aí guardado por cima. Sobrou R$10,00, R$150,00. Não, não! Os capítulos da novela! Não, não! Os capítulos da novela! Já vão começar o livro! É! Hoje na novela do cachorro assado, ela, Catarina, descobriu que matei os pachorxinhos de pinteras. Como Catarina está chorando hoje no capítulo da novela e também a sogra dela sabe que Catarina não presta. É hoje nos capitulos da novela. Não! Ah, a roupa! A roupa! Se não for deixar a doidícia de choro, então vai beber esse rodo aqui em casa, viu? Caralho! Já doidícia todo dia se não me lembra de pintar! Não tem problema de Deus, ei! Bora! Vocês dois cuidem! Vamo lá Leonardo pegar as corpas e fazer o almoço! Traga com arroz e macarrão! Vai! Coitada Catarina! Toda a vida leva chifre! Toda a vida leva chifre! Catarina! Como é que pode? Bora! Bora! Eu já vou de luto! Bora, meu Deus! não gruto não, não gruto não saco meu velho vixe, essa é a santidade oxi malhada, olha, nem respeita meu luto eu vou logo embora morreu o que? por causa de luto? eu fui a malpela papi eu ia fazer o arroz de leite, aí ta faltando leite vou lá o Leonardo comprar vai comprar leite? é papai, faz o arroz de leite pois vá, vá viu, ta boa papai ô Leonardo, vem aqui Leonardo vai lá na bodega ver o que é que nós vai comprar vá, vá, acompanha ele, corra, vá corra, corra Leonardo me deu um litro de leite e um módulo do grande ta certo o cara não ta na galeria, né? é, pra mim é, homem, esse módulo pra que, homem? pra mim é, Creuza vamos beber essas corretas é, eu peguei no mero baby doll a não é agora do papai? ta certo, sei não, viu? vô oi oi o Naldo foi comprar módulo eu não acredito não deixa o Naldo chegar mas vem ele estou nesse módulo o papai não vê esperto é esperto ei, vem aqui moço oi papi agente de sabão me dê pra que essa sacola ta ai papai sabão e o leite a minha nossa senhora eu não sei nem o que é que eu acredito não não é verdade? o que você ta fofocando? se souber que eu escondi o módulo eu não sei eu não sei eu não sei isso não aconteceu ta a pensando não, ta liso ei ��anadya, o papaleiro estava passando rai você estava passando rai o povo nem paga as putas lá em casa, como é que eu vou reprachar dinheiro desses doidos, homi? Meu Deus, não bota nenhuma, homi.